Se a gente chegar, pega a gente no meio do caminho. Lucas, prazer, sou a professora Karen Maury. Tô com vocês toda segunda e quinta-feira na aula de funcional. É a sua primeira aula ou você tá fazendo as aulas gravadas? Conta um pouquinho pra mim. Eu não fiz nenhuma aula por enquanto. Tô só realmente... Tô começando a explorar aqui esse mundo das aulas mesmo. Show de bola, legal. Bom, a gente já completou um mês de aulas de funcional. Então, a gente veio engateando com a galera que participa mais assiduamente. Então, a gente já tá num nível de treino um pouquinho mais puxado. Mas nada que impeça você de fazer os movimentos. Porque todas as aulas, eu dou exercícios adaptados. Tanto ele na forma completa, como no adaptado. E aí vai ficar seu critério, você entender o seu corpo. Se você consegue fazer dois exercícios completos. Se consegue fazer meio a meio, metade completa, metade adaptada. O intuito é você não conseguir... Na verdade, é não parar. É você conseguir não parar em algum momento. Se cansar, o que eu oriento é dar uma pausa de três segundos. Respira e volta para o movimento para o seu corpo e ganhar resistência. Para que você tenha uma experiência bacana aqui na nossa aula, no nosso treino. Beleza, doutor? Beleza. Fechados? Então, bora lá. Vou tirar o meu fone. Eu fico sem ele para não ficar batendo. Eu deixo ele aqui penduradinho. Mas qualquer coisa aí, sacode os braços que eu te vejo. Vamos começar com o arrecimento. Gente, está frio, o clima está mais frio, então é importante a gente aquecer. Afasta as pernas, joelho bem estendido. Vai descer o tronco e subir. Vai e volta. É só um aquecimento. Vai preparando as pernas. Vai e volta. Isso. Respirando. Aquecendo o posterior da sua coxa. Um, dois, três, dois, um. Fica em cima, flexiona e estende. Para um lado e para o outro. Flexiona e estende. Vai aquecer a musculatura da coxa, quadril. Só um aquecimento aí. Isso. Respira e sobe. Isso. Tranquilinho, tranquilinho. Só um aquecimento. Isso. Três. Para não. Um. Vai na trás. Puxei e soltei. Para um lado e para o outro. Também para aquecer a musculatura da coxa. Que hoje a gente vai trabalhar no nosso funcional, no nosso quadríceps, nossos bíceps. Supra e infra-bialidade. Vai repetir esse movimento na frente. Puxa. Puxa. Faz para vocês só. Trabalhando aí aquecimento também no quadril. Vamos lá. Não, vem. Três. Dois. Um. Um. Juntou. Penda para joelho. Desceu. Subiu. Sem pressa. Isso. Concentrado. Concentrado. Três. Dois. Um. Um. Leve corridinha. Braço. Sobe e desce. Trotezinho. Aí sim. Bora lá. Movimento braço. A gente vai usar o braço hoje também. Três. Dois. Um. Lateral. Vamos lá. E já fica a dica que esse movimento aqui é um dos exercícios adaptados de hoje. Ele é o adaptado do polichinelo. Isso. Até se opa. Quando a gente cansa do polichinelo completo, a gente vem para esse movimento, que é o adaptado. Então, já guarda ele aí. Toca a calcanhada na frente. Sobe o braço. Vai soltando. Relaxando tudo. Respira. Água do lado. Toalhinha. Tudo a postos. Vou explicar para você o que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai entrar no funcional mesmo, tá? Deixa eu escolher aqui e deixar a música no gatilho. Seguinte, Lucas. Esse treino de segunda é diferente do treino de quinta. Hoje a gente vai trabalhar um minuto de polichinelo. Direto. 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 Por isso que eu falei. Se cansar, tira o salto e fica no adaptado. Mas se conseguir, vai no seu limite e faz o polichinelo completo. Vai ser um minuto dele. Um minuto. Seguido da flexão de braço. Então, vai ficar um minuto no polichinelo. Depois, 30 segundos na flexão de braço. Aí, a flexão de braço para bíceps, que é o que a gente vai trabalhar, já é um movimento mais concentrado. Ele não é para ser rápido. É para ser concentrado. Eu acho que você já conhece. O movimento completo, certo? Que é sem o joelho no chão. Deito para cima do meu tórax do chão e levanto. Esse é o completo. O adaptado. Com o joelho. Então, cruza a perna lá atrás. Esse sulco. É bem mais tranquilo. E o quadril, Lucas. Sempre baixo. Nunca levantado. Sempre baixo. Tem essas duas formas de fazer. Uma terceira, que é mais fácil para quem tem dificuldade ou tem tendinite no braço. Aí, consegue fazer ele apoiado na parede. Rindo e voltando. Pode ficar na ponta dos pés. Então, três opções para fazer esse movimento. Beleza? Esse é o primeiro bloco de exercícios que a gente vai fazer. Então, capricha. Quem vai cansar um pouquinho, parece que não. Mas é suadeira. É paudeira. Prepara. Polichinelo. Em três, dois, um. Valendo. Vem comigo. Um minuto. Concentra. Trabalho. Todo cardio aqui. Isso. Agora. Show de bola. Vamos queimar tudo aqui para poder jantar uma boa. Bora lá. Vai pegar bastante aí a panturrilha, né? Isso. Desiste, perante. Pronto. Só adapta. Mais volta. Bora. Pula. Se as lulas subiram. Tente no pulo. 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 Só dez. Três. Dois. Chão. Vamos lá. Para a flexão. Sem press. Concentra. Trinta segundos. Valendo. Concentrados. Contraia do idômen. Isso. Sem press. Isso. Boa. Vem mais. Vem. Força. Eu fico aí. No chão mesmo. Não sei se você está me vendo. Aí você está. A gente vai fazer um isso. Segura as suas duas pernas. Tira do chão. Deixa a sua perna pesar. Segura o seu braço. Ativa o seu bíceps. Segura trinta segundos. Não deixe o ombro para cima. Faz força no bíceps. Deixa a sua perna pesar. Como se ela estivesse desmaiada nas suas mãos. O bíceps está aí ativado. Só dez. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Subiu. Esquiou. Próximo bloco. Já foi o primeiro bloco. Segundo. A gente vai fazer um movimento que chama esqui. Vai pegar bastante quadríceps. Então, se liga. Flexiona os dois joelhos. E vamos esquiar. Olha o salto. Lateral. Olha. Estamos na areia aqui. Um minuto nessa pegada. Vai cansar. Vai arder. Cansou. Respira dois segundinhos. Dois segundinhos. Dois segundinhos. Diminui o ritmo. Só não para. De vez. Beleza? Seguido. Do abdominal militar. O militar é o seguinte. Eu estendo todo o meu corpo. Deitei. Deitei. Respiro. Subo. Dobro a perna. Subo. Dobro a perna. Se não conseguir fazer ele completo. Subo o tronco. Depois subo a perna. Subo o tronco. Depois subo a perna. Pode apoiar a mão lá no chão para subir. Tá bom? Isso é adaptado. Feito isso. Isometria na canoa. A gente vai fazer uma canoinha. Faz uma canoinha. E fica concentrando a força. Só no abdômen. Beleza? Vai tremer tudo. Vai pegar a parte supra. A de cima. E a parte infra. que é de baixo. Do nosso abdominal. Prepara seu esqui. Respira. São saltitos. Não precisa saltar muito alto. 3, 2, 1. Vem comigo. Não abre o outro. As duas pernas juntas. Vem esquiando. A montanha longa. Que a gente tem pela frente. Bora. Ativação. Total. De quadríceps. Ó. Vem. Ó. Ó. Uh. Bora. Força. Deixa queimar. 3, 2, 1. Respira. Vem pro chão. Esse. Essa é a imprecie. ABD Militar. Valendo. Puxa. Puxa. Puxa o ar embaixo. Solta o ar em cima. Ora. Isso. Concentrado. Força A última Isometria Prepara a canoa E fica Começou Corta Queima Boa, vamos Três, dois, um Deu Volta o ZF aí Vamos lá Vamos lá Eu fico me perguntando Por que eu invento isso Também não sei Podia pegar mais leve, né Para compensar O próximo é mais tranquilo O próximo Vai ser Aqueles saltitos Do box Com porrada mesmo Então vai ficar aqui, ó Só No jab Curtinho E leve Saltitos Show Um minuto Um minuto assim Para compensar O bloco anterior Certo? E aí Na sequência Agachamento Duas insistências Agacho Agacho Volto Agacho Agacho Volto Alternando depois Mais 30 segundos De perna Alternada, ó Não pego Impulso Uso a força Do meu abdômen Para subir Essa perna E de boa Só isso Levar o coração Tem o tempo de respirar Um minuto De jab Com saltito E valendo Consente 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 Tinha E roda Borrada Sobada É só Não A panturrilha Queimando Bora First Então Sua Fica só No braço Depois Volta A perna First First Três Dois Deu Prevale Agachamento 30 segundos Valendo Duas insistências Concentrado Esse Não é press Ativa glúteo Ativa coxa Tensão No calcanhar Bumbum Meio Para trás Para não Deixar mais o dedo Só Respira Vem para a perna Sobe Ponta do pé Sem press Sem pegar Impulso Respira Ó Ponta do pé Nem firme Na coxa Fica dura Nem perde A última Deu Respirou Só isso Acabou O primeiro ciclo O primeiro ciclo Aí é fácil Sacanagem Esse Esse foi Nosso primeiro ciclo Lucas Nós Repetimos Três Vezes Três Vezes E aí Por isso que eu digo Vai no seu ritmo Qualquer coisa Me dá um stop Só continuo gravando Sem crise Agora é o seguinte Eu vou falar Vou relembrar Os exercícios Para você Mas não vai ter Tanta pausa Eu vou parar Para ficar explicando Então a gente vai seguir Um bloco Atrás do outro São seis exercícios Então Já vou emendando No outro Falando E só lembrando Os que você tem que fazer De forma Concentrada Tranquila Respirando Concentrando Na musculatura Sete Bora lá Garoto Respira Solta as pernas A gente vai voltar Para o nosso Um minuto De polichinelo Seguido De flexão De braço Seguido De isometria Segurando o peso Das nossas pernas Esse É o primeiro bloco O cronômetro Deu o tempo Da nossa recuperação Prepara Gás Três Dois Um Manda bem Concentradinho Contraindo Longemente o abdômen Show Só não parar Vamos queimar Vamos queimar Isso Foco Interminação Concentra aí Concentra Passa rápido Respira 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 Mais Mais Isso Pararam Pararam Três Dois Um Show Flexão Um minuto Três Segundo Valendo Sem press Concentrado 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 Abdomen Abdomen Viu? Isometria Prepara Valendo Fica Segura o peso das pernas Não é força no abdômen É no seu braço Deixa Deixa a perna bem pesada Nas suas mãos Puxa ela pra você Não ajuda com a bidona Não ajuda com as pernas Só no bíceps Isso Respira O próximo É esqui Não esquece Dois Um Subiu Vem esquiando Vem esquiando Vem esquiando Um minuto Braço Frente Trás Isso Isso Dois pés Juntos Respira Para Não para Isso Bora Vem Adeus Não para Vamos Isso Acabando Acabando Três Dois Deu Abdomen Respira Vem Trinta Segundos Valendo Bora Bora Não 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 Puxa ela embaixo Solta em cima Isso Bora Canoa Fica Segura Eta Para não Eta Show Aí sim Três Dois Um Subimos Já vem com a porrada Vem comigo Cara de mal Isso Força Bora Não para Não para Não Só Dez Eta Lapsqueira Agacha A mente Duas Bora Torça na coxa Bora Essa é fácil Tranquilo As pernas Estão assim Aguiando Faz parte A última Sobe e pega Sem pressa Concentra Ativa Ativa a coxa Botando o pé Firme Força Na barriga Bem no pezinho Infra Abdominal Força Isso Não para Isso Não para Não A última Deu Respirou Solta as pernas Olha o bico Olha as palavras Porra Pesado Pesado Loucura É Aguentar Eu Estou Estou Juro Eu Canso Também Prometo Juro Que eu Canso É fácil Não Pular E falar É coisa De doido Aquela Respirada Fase De recuperação Para a gente Entrar com Força Total No terceiro E último Ciclo Isso aí Respira Mais um pouquinho Solta as pernas Por isso que eu não gosto de lugar gelado Esse negócio de esquiar Dá certo não Rapaz Pesas as pernas Pegado Imagina fazendo isso no frio Não dá nem para respirar direito Isso aí Nossa fase de recuperação Chega no final Prepara O psicológico Para aguentar Nosso terceiro Último Ciclo Três Dois Um Vem comigo Chegou até aqui Não para Força Fortalecendo costas Braços Pernas Panturrilha Coxa Glúteo Obrigada Peraí Para que eu tenha que ir embora Obrigado No Parado Bora Aqui tem energia Vamos E aí, mano Três, dois Tchau Pesquira Flexão, concentrada Flexão, concentrada Flexão, concentrada Flexão, concentrada Flexão, concentrada as pernas. Deixa a perna pesar. Aproveita pra respirar. Também. Próxima esqui. Aguenta. Perna pesada. Três, dois, em cima. Esqui, ó. Respira. Slow motion, bora. Saltito. Bora. Isso. Queima. Vamos lá. Vamos lá. Três. 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 Dois. Deu. Vai pro chão. Militar. Respira. Sobe. Sobe. Dois. Dois. Forte. Concentrado. Ai, ai. Vamos. Isometria. Canoa. Canoa. Fica. Ó a canoa virando. Boa. Boa só. Ai, ai. Ai, ai. Três, dois, um. Que isso? Loucura. Jogue. Bora. É de boa isso. Isso. Tranquilo. Tranquilo. Vem, vem, vem. Queima tudo. Cadê o frio? Já passou. Bora. Força. Fecha a cara. Só não imagina a professora. Bora. Três, dois. Agachamento. Vem. Isso. Vamos lá. Concentra. Vamos lá pra trás. Perna, vamos lá. Ok? Almoço, voltando. Ok? Bora. A última. Sobe a perna. Concentrado. Força o abdômen. Força o abdômen. Não é impulso. Isso. Vem. Desça tranquilo. Alva a taula inteira aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Loucura. Respira. Solta a perna. Não para. Aquele bolo d'água, a gente só vai desacelerar agora. Pra ninguém dar um treco. Respira. Que é isso. Vai sim, Lucas. Mostrou pro que que veio. Show. Seguinte. Perna afastada. Joelho estendido. Um braço nas costas. Um contrário. Fica curtinho. Só não força muito, tá? Só pra relaxar. Não hiper estende, não. Deixa o braço solto. Vai curtinho. Volta todo o tronco. Não esquece a perna que você desceu, tá? Escurra o quadro de frente. Resumir a perna. Solta. Solta. Calma. Olha perto. Olha. Acabada a respiração. Vai sentindo o coração. Voltando. Calma. Isso. Braço nas costas. Pro outro lado. Relaxa. Curtinho. Deixa o braço solto. Respirando. Soltando o ar. Subiu. Subiu. Repete. Quadro. Frente. Traça. Frente. Traça. Repete. Paro no meio. Vem com a mão. Puxa lá sua perna. Alonga sua costa. Se quiser equilibrar, beleza? Se não, apoia aí em algum lugar. O importante é a gente alongar essa musculatura. O skin pega bastante. Mais um agachamento, então. É para andar aquele agachamento, né? Troca. Tem que entrar. Puxa. Vira. Sente a sua costa alugar. Coração. Para dar aquela calmada. Um. 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 Vamos lá. Hoje a gente julgueou bastante da panturrilha também. Toma a perna à frente. Vai crescendo e agitá-se. Pode flexionar. Tenta chegar no seu pé da frente. Se não conseguir, só deixa a ponta de pé pra cima. Vem aí. Alongando. Panturrilha. Bastante exigida. Nos polistelos. E nos saltitos de jack. Aí. Trocou, né? A ginga do bó. Flexiona a perna atrás. Estende na frente. Puxa. Deixa alongar. Não precisa forçar muito mais pra promover o relaxamento aí. Dá muita musculatura. Zerou o coração. Tá novo? E aí. Volta. Entrelaça seus dedos atrás. Abre bem seu peitoral agora. Respira. Solta. Aquela roupa. Calma. Tranquilo. Trabalha a respiração. Respira. 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 Faz esse braço pra frente. Empurra seu fotomeiro. Apoia sua mão na escápula. Olha por cima do seu ombro. Relaxa um pouquinho as braças. Usamos aí. A flexão difícil é persistir. E nós não vendia esse banho nas pernas. Trocou. Puxa pro outro lado. Empurra. Olha bem por cima do ombro. Deixa a postura encaixada. Respiração não para. Respira. Até encher o vidrinho aí de novo de gás. Energia. Puxa o ar. Sobe os braços na lateral. Capricha. Apneia. E solta. Faça assim, garoto. Mandou muito, muito bem, Lucas. Show de bola. Gostei de ver. Pratica alguma atividade física? Eu fazia, ano passado, antes da pandemia, fazia natação e também na academia fazia HIIT. Então, eu tô acostumado. Show. Ah, o HIIT é top, né? É paudeira, né? Eu termino as vezes aqui. Não, e eu continuei fazendo na pandemia também em casa. Então, a perninha, eu sei como que a perninha fica depois do esqui. Fica, Ricardo. Tem algumas aulas aqui, a gente faz o ciclo e finaliza com HIIT, às vezes. É loucura. Mas é gostoso. Muito bom. Meu, muito bom o seu condicionamento. Bacana. Valeu pela participação. Quinta-feira tem mais. Valeu, Lucas? Beleza. Quinta-feira tem mais. Valeu, gente. Valeu. Show de bola. Beijo. Obrigada. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.